Hoje é 22. E vai ser revisão? Oi? Vai ser revisão de conteúdo? Não, hoje não. Nossa prova é terça-feira que vem, não é isso? Depois das nove, né? Olha a nossa provinha. Certinho? É que página do livro? Hoje nós vamos estudar os elementos do clima. Ali na página... 7. 8, na verdade, né? É isso. Eu abri aqui na... Tia, foi esse troféu na 7. É, começa na 7. Mas a 7 é... Só tá dando uma introdução. Aí a gente começa a ver mesmo a partir da página 8. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Sara? Tudo. Ótimo. Por que vocês não ligam as câmeras de vocês? Isabela, Eduardo, a tia tá vendo eles. Liga a câmera pra gente se ver. Ô, tia, é a página 8 do livro 3? É, isso, isso. É qual página? Página 8. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo certinho? Tudo. Bom, a aula passada nós estávamos falando sobre o que mesmo? Vocês lembram? Sim. Lembra? Muito não, mas acho que era da temperatura. Vamos começar? Acho que é das camadas da atmosfera. Nós falamos das camadas da atmosfera e falamos também do clima e do tempo. Isso, do clima e do tempo. Podemos dizer que clima e tempo é a mesma coisa? Não. Não. O que que é tempo atmosférico? Bom dia. Bom dia. O tempo atmosférico, então, é o estado momentâneo de um determinado lugar e um determinado tempo. Não é isso? Então, o tempo atmosférico é isso. É como o dia se encontra, tá? Em determinado lugar. Ensolarado, nublado, chuvoso, né? Então, é isso aí. Agora, o clima é muito diferente, porque o clima é a sucessão habitual do tempo. Para poder classificar, então, o clima, porque existem vários tipos de clima, não é isso? Clima tropical, clima equatorial, clima subtropical, clima frio, clima polar. Então, existem o clima semiárido e outros tipos de clima. Existem vários tipos de clima. E aí, para poder classificar, então, esses vários tipos de clima, são analisados alguns elementos. Por exemplo, oi. É qual página que eu entrei agora? Página 8. Isso. Então, nós vamos analisar a temperatura, nós vamos analisar, além da temperatura, a umidade, a pressão atmosférica e o vento. Tá? Então, esses são os elementos que nós vamos estudar. Antes, eu vou passar um videozinho para vocês rapidinho. Vocês estão visualizando na tela? Entrou. 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 O que está escrito aí? O que é a atmosfera? Ok. A atmosfera. O áudio, se ficar ruim, vocês me chamam, tá? A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra e é essencial para a vida no planeta. Mas qual a origem da atmosfera? Os corpos de tamanho pequeno que intervieram na formação da Terra estavam constituídos por rochas e água congelada. Contudo, também continham gases solidificados. O impacto desses corpos contra a Terra em formação liberaram tanto calor que muitos de seus componentes passaram para o estado gasoso. A atividade vulcânica ajudou a liberar os gases que estavam presos no interior do planeta. Apesar das discussões sobre a composição da atmosfera primitiva, foi proposto que ela era composta inicialmente de amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água, provavelmente. O surgimento da vida transformou a atmosfera de forma progressiva. A atividade dos micro-organismos contribuiu para a produção de nitrogênio. As plantas e as algas microscópicas produziram oxigênio como resultado da fotossíntese e os raios ultravioleta transformaram parte desse oxigênio em ozônio. Dessa maneira, se formou a atmosfera atual, composta principalmente de gás nitrogênio, gás oxigênio e em pequenas quantidades de gás carbônico e vapor d'água. As camadas da atmosfera, juntas, compõem uma extensão de aproximadamente mil quilômetros. São elas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Elas não se distribuem de forma igual e sua distância varia de acordo com a densidade dos elementos químicos que as compõem, de forma que, à medida que se afastam da superfície e da terra, mais rarefeitas elas se tornam. Troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela, encontra-se o ar usado na respiração de plantas e animais. Ela é composta, basicamente, pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera, nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Quase todo o vapor encontrado na atmosfera situa-se na troposfera, que ocupa 75% da massa atmosférica. Chega a atingir cerca de 17 quilômetros nas regiões trópicas e pouco mais que 7 quilômetros nas regiões polares. Estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra. Nela, encontra-se o gás ozônio, responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioleta, mais conhecida como camada de ozônio. Podendo chegar a até 50 quilômetros de altura, a estratosfera é caracterizada por apresentar pouco fluxo de ar e por ser muito estável. Como possui uma pequena quantidade de oxigênio, a estratosfera não é propícia para a presença do homem. Mesosfera, com alturas de até 80 quilômetros, a mesosfera é caracterizada por ser muito fria, com temperaturas que oscilam em torno de menos 100 graus Celsius. Sua temperatura, no entanto, não é uniforme em toda a sua extensão, uma vez que a parte de contato com a estratosfera é um pouco mais quente, ponto da troca de calor entre as duas. Termosfera é a camada atmosférica mais extensa, podendo alcançar os 500 quilômetros de altura. O ar é escasso e, por isso, absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a mil graus Celsius e se tornando, assim, a camada mais quente da atmosfera. Exosfera é a camada mais longe da Terra, alcançando os 800 quilômetros de altura. É composta basicamente por gás hélio e hidrogênio. Nessa camada não existe gravidade e as partículas se desprendem da Terra com facilidade. Nela encontra-se os satélites de dados e os telescópios espaciais. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, derretido pela estufa e ajudam as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja arretido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Ó, estão ouvindo a tia? Sim, olha, isso ali vocês já conseguem ver naquele esquemazinho na página 8. Na página 8 tem radiação solar, que a radiação vem para a Terra, depois tem parte que é refletida, tem parte que é absorvida, tá? Então, esse esquemazinho ali vocês já conseguem estar analisando também no livro, tá? Mas presta atenção no vídeo, depois a gente pode entender melhor no livro. Mas essa temperatura está se elevando na supermície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros à gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o rio, provocando o derretimento das gemilhas, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furamões e imprisações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais evitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em sétimo lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte, mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos obedantes o compromisso com as boas práticas ambientais, para tornar a nossa terra um planeta melhor de viver. Matas, eu sou o doutor João Alistair, sou médico e psicologista. Depois a tia passa-se aqui um pouquinho para vocês, deixa eu só voltar aqui com vocês. Então, vocês viram ali no vídeo, a tia queria passar principalmente pela temperatura. Por quê? Nós vimos ali que um dos elementos do clima é o quê? A temperatura, certo? Certo? Então, o que quer dizer temperatura? O que é temperatura? Temperatura quer dizer a intensidade do calor, não é isso? Quente, frio, não é isso? Então, a temperatura atmosférica se refere à intensidade, então, do calor que existe no ar. E essa temperatura, ela é medida através de um termômetro. E nós vimos que a temperatura dos países está acontecendo o quê? Está mudando, né? Ela está aumentando, muito bem. A temperatura desses países estão aumentando. E aí, o que que acontece? Quando a temperatura aumenta, também influencia onde? No tipo de clima. No clima. Então, aumenta a temperatura, vai influenciar no clima. De que maneira que a temperatura vai influenciar no clima? Vai ficar mais quente? De que maneira? Justamente, olha só. O vídeo ali mostrou que a temperatura, ela está aumentando principalmente pelas queimadas. E também por quem? Pela grande quantidade de emissão de gás. Carbônico. De gás carbônico, né? Que vem aumentando. E com isso, aí passou algumas medidas. E os principais responsáveis são quem? Os seres humanos. A temperatura, ela pode variar em máxima e mínima. Vocês já viram que quando passa no jornal ali, fala assim, ó. A temperatura de determinado lugar, máxima de 25 graus e mínima de 15 graus. Vocês já ouviram dizer isso? O jornal não passa? Então, isso ali é a temperatura média do lugar. É como que vai ficar no geral ali. Como que eu faço, então, para poder descobrir como que é a temperatura de um determinado lugar? Temperatura média. Se um lugar, ele tem uma temperatura máxima de 25 graus e uma temperatura mínima de 25 graus, aí eu quero saber a temperatura média dela. Quanto que é em média a temperatura do local A, sendo durante o ano? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que saber a máxima, quanto que é, e tenho que saber a mínima, quanto que é. A máxima, a tia falou que é quanto? 25. 25. A mínima? 15. 15. Então, se eu quero saber a média dela, a temperatura média de determinado lugar, o que eu faço? Eu vou somar as duas. 25 mais 15? 40. 40. Aí, eu vou pegar esse total, vou dividir por 2. Se eu dividir 40 por 2, quanto que vai dar? 20. 20. Então, eu posso dizer que a temperatura média de determinado lugar, do local A, é de quantos graus Celsius? 20 graus. De 20 graus. Tá? Então, quando você tem a temperatura média, né? Quando você tem a temperatura máxima e a temperatura média, ou mínima, você vai fazer isso. Somar as duas, dividir por 2, que é a máxima e a mínima, e aí você vai ter um resultado. O resultado quer dizer que é a temperatura média daquele lugar, tá? Geralmente, as temperaturas giram em torno daquilo ali. Entendido? Como calcular a máxima e a mínima? E aí, a gente consegue obter uma média, tanto mensal quanto anual, tá? A partir das duas. E lembrando que as temperaturas, elas vêm se elevando gradativamente. Vimos que até 2.100, quantos graus a temperatura da Terra poderá aumentar? Uns cento e pouco, não sei. Não lembro. Não, passou no período. 2.100. Alguém falou. 4. 4. 4 graus. Gente, isso é muito, né? Então, olha o calor que nós estamos passando. Domingo fez um solzaço, não é isso? Você imagina quando chegar o verãozão mesmo. Rio de Janeiro dá 45, 50 graus. Pensa, né? Então, quer dizer, 40, 45, é muito quente. Até na beira da praia, como diz o Antony, né? Até na beira da praia, é calor. Se não tiver quem? Vento. Né? Se não tiver o vento. Quando a gente olha ali, olha. O vento também, né? Ele... O deslocamento de ar ali, que o vento é o quê? Que é o deslocamento do ar, ele também é um outro grande responsável pelo tipo de clima ali. Não é isso? Porque os elementos ali quais são? Precipitação, temperatura, umidade, os ventos, né? Olha, alguém me chamou. Alguém chamou. Aqui em casa, aqui em casa é mais ou menos fresco, mas, por fim, aqui em casa a gente tem três ar. Aí a gente não é muito de ligar o ar, raramente. Só que nas últimas semanas a gente tá tendo que ligar, porque tá fazendo calor. Então, né? Aí, mas quer dizer, olha bem, três ar ligado dentro de uma casa. O consumo de energia, né? Então, também, quanto mais energia você consome, também você agride quem? O meio ambiente. Por quê? Porque é os recursos naturais, algum desses recursos naturais que nos fornece. Não é isso? A água, né? Aí, assim, tem as fontes de energia renováveis, né? Como a hidráulica, que é a água, o vento. Mas, depois, a gente trabalha um pouquinho dessas fontes. E aí, nós vimos que, para regular as temperaturas na Terra, existe o chamado efeito estufa. Não é isso? Então, o efeito estufa, ele regula as temperaturas na Terra. Então, é importante o efeito estufa para a Terra? O que vocês acham? Eu acho que sim. Você acha que sim? Por quê, Danilo? Ah, porque, tipo assim, se não tivesse efeito estufa, eu acho que o salve ultravioleta, ele ia atingir a Terra. Eu não sei. Não sei. Também, eu ia ficar muito frio também. Então, olha só. O efeito estufa é o fenômeno natural... Deixa eu te apagar aqui. O efeito estufa, então, é o fenômeno natural que possibilita a vida na Terra. Por que ele possibilita, gente? Porque ele aquece a Terra. Tá? Porque se não fosse ele, a Terra seria muito fria. Porque parte da energia que chega, então, no nosso planeta... Olha bem. Vamos ali no esquema da página 8. Parte da energia solar que chega aqui, o planeta Terra... O que que faz? O que que acontece com uma parte dessa energia? Ela... Ela faz o quê? Volta para a atmosfera... Ela volta para o espaço. Tá? Então, parte dessa radiação, ela volta para o espaço, né? Até atingir o topo da atmosfera terrestre. Uma parte dessa radiação é absorvida por quem? Pela Terra e também pelos oceanos. Então, aquela parte que é absorvida pela Terra e pelos oceanos é que faz com que haja, então, um aquecimento da Terra. Tá? Então, ela vai absorver, né? Provocando essa absorção da radiação solar ali que faz, então, o chamado efeito estufa. Vocês viram quando apareceu no vídeo, né? Uma casinha, né? A radiação solar. O que que o raio fazia? O que que a luz solar fazia naquela casinha? Ela aquecia. Se ela aquecia, ela fazia o quê? Mantinha as temperaturas ideais para o desenvolvimento da vida, aquilo que estava ali, para aquecer. Né? Por quê? Porque se não fosse o aquecimento global, seria tudo muito frio. Porque a luz solar viria para a Terra, né? Então, se o oceano e a Terra não absorvessem, toda a radiação voltaria para o espaço. E aí, a Terra ficaria bastante gelada. E aí, não existiria vida. Por isso que o efeito estufa é importante para a manutenção da vida na Terra. Entenderam até aí? Entenderam? Podemos passar, então, para o próximo? Então, olha só. Antes de eu passar para o próximo, que é a umidade e precipitação. Quando a gente fala precipitação, nós estamos falando de quê? Da quantidade... O que que a gente está falando? Quando a gente fala em precipitação, nós estamos falando de quem? Da quantidade de chuva que cai no determinado local. E aí, as chuvas, elas podem ser classificadas de três maneiras. Quais os três tipos de chuva? Convectivas, porográficas e fontais. Muito bem. Existem esses três tipos de chuva. Agora, nós vimos que o aparelho que mede as temperaturas ali, ele é chamado de quê? Termômetro. Termômetro. Mas, se eu quero, existe também um aparelho que mede a quantidade de chuva que cai em determinado lugar. Vocês sabem o nome desse aparelho? Aqui não é mate, é pluvímetro, pluvímetro, não sei. Pluvímetro, isso. Esse dali, ele marca a quantidade de chuva que cai. Tá? Então, esse aparelho, por esse aparelho, é que eles vão determinar. No local A, choveu 20 milímetros. Ou 50 milímetros. Então, esse aparelho, por quê? Toda água que cai, vai caindo ali, até que a chuva cesse. Então, por ali, eles conseguem, então, descobrir, por esse aparelho, eles conseguem descobrir, então, a quantidade de chuva que cai em determinado lugar. Agora, como que a gente pode saber o que que influencia a chuva? A quantidade de chuva que cai em determinado lugar ali, o que que é indispensável? Ó, que bote. Ó, tia. Sim? Pelo que eu sei, chove porque quando faz muito calor, a água dos rios, os mares, evapora. Aí, quando faz muito calor, evapora bastante, né? E chove. Aí, faz a formação das nuvens e chove. Isso. E acontece o quê? O ciclo da água. Não é isso? Então, olha só. Os lugares onde eu tenho muita vegetação, onde eu tenho uma hidrografia muito abundante, a possibilidade de chuva é muito maior do que em lugares com pouca vegetação e a rede hidrográfica é pequena. Olha bem. Vamos fazer uma comparação. A região norte do Brasil. A região norte do Brasil, ela tem uma rede hidrográfica muito grande, principalmente porque nela está localizado o maior rio do mundo em volume de água. Que rio é esse? O rio Amazonas. O rio Amazonas. Tem uma cobertura florestal grande. Que é quem? O Amazonas. A floresta amazônica. Isso. A floresta amazônica. Por ano, por ano, na região norte ali, chega a atingir em média 2 mil milímetros. Porque tem uma evaporação muito grande, não é isso? E que possibilita, então, a presença de chuva naquela localidade. Agora, vamos para o nordeste. Vamos sair do litoral. Porque quanto mais próximo ao litoral, no litoral tem mais umidade. Por quê? Pela presença do mar. Correto? Agora, no interior do nordeste, que é uma região que tem pouca vegetação, é uma região que tem uma rede hidrográfica menos abundante que a região norte. O que acontece nessa região? As condições de chuva nesses lugares chegam a atingir, por média anual, cerca de 500 milímetros. Coisas de 1.500 milímetros a menos que a região norte. Isso se dá devido o quê? A pouca vegetação e a pouca rede hidrográfica. Que diminui a quantidade de quê? Evaporação. De evaporação. E aí, como diminui a quantidade de evaporação, automaticamente, a precipitação, que vai ser a quantidade de chuva, também serão menores. Entendido até ali, garotada? Tudo certo até aí? O que influencia na temperatura e o que influencia na precipitação. Então, a precipitação é a quantidade de chuva. E a gente sabe os fatores que levam, então... Ah, achei massa esse joinha de vocês na tela. Então, a quantidade de chuva que cai. E por isso que a chuva, ela classifica-se em três tipos. As convectivas, as orográficas e também as frontais. Olha só. Vou começar com o Breno. Breno, quando a gente fala de chuva frontal, nós estamos falando de que tipo de chuva? É o tipo de chuva mais comum. Por que é o tipo de chuva mais comum? Posso explicar. Quem sabe falar o porquê que é o tipo de chuva mais comum? Vamos ali na página 11 do livrinho de vocês. Nós temos ali, olha, as chuvas frontais. O que que quer dizer frontal? De frente. De frente, não é isso? Chuva frontal quer dizer que é uma chuva de frente. Como que essa chuva, ela acontece? O ar quente e o úmido, ele se encontra com o ar frio. Quando o ar quente e o ar frio se encontra de frente ali, o que que acontece? Ocasiona essa zona de contato entre eles ali. Eles vão se encontrar, dando origem, então, a um tipo de chuva. Aí vai fazer o quê? O ar quente e o ar frio vão se chocar e vão se precipitar. Essa precipitação ali, ela acontece, chamando-se, então, de chuvas frontais. Por isso, o nome. O ar quente e o ar frio se encontra. E aí, ocasiona as chuvas frontais. Por que que isso acontece? Por que que esse encontro acontece? Por que as massas de ar que vêm de áreas... Que áreas são essas? As massas de ar são deslocadas, então, de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Essa área... Ah, já. Já acabou, tio Léo? Caramba! Então, tá. Então, a gente já sabe que as chuvas frontais é o encontro, então, né? Da massa de ar fria ali com a massa de ar quente. Então, quando elas se chocam, né? Dá origem, então, essa precipitação que é chamada, então, de frontais. A aula que vem a gente vai falar, então, das orográficas, que é facílima, né? E a outra que é convectivas ou de convecção, que também é fácil. E olha só, aí a Tia vai falar um pouquinho da prova pra vocês a semana que vem, que dia 29 é a nossa prova, mas é só depois da nossa aula. Combinado? Beleza. Beijos, fiquem com Deus, boa semana e até a próxima. Qualquer dúvida, tchau. 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 Tchau.